O camarada de Sapucaí só tinha casal. Só tinha casal. Vocês estão vazando aqui, caralho? Vocês são casal? Vou pra casa. Não é preconceito, mas, pô, vamos falar a verdade. O carnaval é a única etapa comemorativa que é do solteiro, sabe? Bom, casais, vocês, vocês têm amor, deixa a gente, sabe? É, deixa a gente espalhar nossas testes e tem mais. Vocês têm um ao outro. Porra, vocês têm todas as datas. Dias do namorado é de vocês. Natal é família de vocês. Dinado é de vocês. Chora, chora e tal. Agora, pô, carnaval. Tanto que eu não esqueci isso não, tá, casais? Dia 12 de junho tá chegando, tá chegando. Eu tô com um plano de vingança. Tá? Eu vou em alguns restaurantes caros aqui de São Paulo, dia 12. A hora que tiver casal, eu vou sentar junto, vou dizer oi e tenta pra fora. E que comecem os jogos. É isso. Vai mais pra casal hétero e casal sapadão. Infelizmente, o casal gay, eu não vou te sentir muito. Que o filhado vai olhar e falar Qual é a nossa teta, sua porca? Mas pode nascer daí uma grande amizade. Que é a tarefa. Obrigada. Obrigada.